Oi gente, meu nome é o André Pesita, gente. Hoje eu tô aqui jogando um novo jogo que é Brawl Stars. Meu primo aqui mandou eu jogar e eu não sei se ele é muito bom não. Tá falando pra eu colatar gemas, certo? Gemas é isso. É assim que se faz, certo? Que é isso. Tá, é pra eu atirar no meu bolo. Gente, é isso. É um mosquito inteiro, velho. Vai. Atira. Toma. Atira e toma. Boa. Agora eu tô andando pra poder pegar o seu... Opa! Tem mais robô. Tá, esses daqui são diferenciados. Ai, é clicando agora. Opa, ganhei. Deixa eu ir gravar em outro canto. Gente, vem pra cá. Tá bom, outro canto. Não é que é melhor. Tá falando agora pra... Eita, derrotar esse chefão. Nossa, é um tipo especial. Tá, pra sair do primeiro treino. Vamos colocar aqui. André... 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 Três versus três. Fase 1. Tá, eu tô andando. Que é isso, mano? Atira nesse. Espera ainda. E o especial vai carregar já já. Eu tenho que me esconder aqui. Boa. Aqui ninguém me vê. Tô escondido aqui. Que eu assisti antes Brawl Stars. Pra ver como é que era. É bom. Toma isso. Toma, toma, toma. Vem, vou morrer, vou morrer. Espera ainda. Espera ainda. Me esconde, me esconde. Se esconde, se esconde. Boa, eu tenho um time aqui. Eu tenho um time. Certo, eu vou dar um especial daqui a pouco. Olha, gente. Meu especial já tá quase carregando. Vou dar um Brawl. Daqui a pouco eu já dou um Brawl aqui. Eu não posso ficar escondido de feito mané. Eu tenho que... Eu tenho que batalhar. Toma. Toma. Droga, velho. Tem essa menina aqui me atirando. Vai, especial. Boa. Eu dou especial ali na menina. Não aconteceu quase nada com ela. Ela só morreu. Certo, não aconteceu com ela. Não morreu. Atira, atira. Atira. Dá um especial. Boa. Vai, atira, atira. Dá especial. Ô, eu tô dando especial. Isso que eu tô errado. Aí, só aquela. Só aquela. Dá, dá. Tira, 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 tira. Dá especial. Nossa, eu dei pro outro lado. Droga, droga, droga. Tô morrendo. Partido encerrado. Espero que eu tenha ganhado. Ganhamos. Ganhamos. Opa. Aqui, já tô na primeira fase. Tem aqui a loja e tem os personagens. Parecido mesmo com o do Clash Royale. Parecido mesmo com o do Clash Royale. Certo. E também... O nome, olha. Também parece muito com o do Clash Royale. André, please, with... Jelly Clash. Vê como é que o Jelly Clash veio parar aqui. Eu assisto muito o Jelly Clash. Tá, abra os trás. Vai ter um... Espera aí. Deixa eu... Galera, nós voltamos aqui, né? Eu dei pauta porque eu tive que aceitar o pedido de amizade aqui do meu amigo. Gente, voltamos aqui. Aceitar, abro. Pronto. Tá. Ó, aceita aqui. Vamos aceitar aqui e isso aqui. Eu não tenho como eu escrever, eu só ensinei aqui. 7, 2. Ai, dupla. Tem dupla também. Tem dupla também. E aí, eu vou jogar com ele agora. Certo, desbloqueei aqui uma nova habilidade. Mentira que eu morri. Agora? Sério, agora? Tá, a menina ali usou um feitiço. Não sei que feitiço é, mas ela usou. Voltando. Morri de novo. Bora avançar ali para a menina. Avança. Mano, eu tenho que recuperar a vida. Deixa eu me esconder aqui no meio do mato. Eu tenho muito que recuperar a vida. O que? Tem aquele urso, velho. Tem o urso, menino. Vai, brau. Ai, recupera a vida. Recupera a vida. Não se precisava recuperar a vida. Morri, mano. Nasci. Falou. Falou. Nossa. Não, espero que a gente tenha ganhado. Mas quem cadou quer? Um arqueiro mágico. Já está encerrado. Espero que a gente tenha ganhado. Ah, velho. A gente ganhou. Mas a gente não ganhou, na verdade, né? 250 troféus. Eu não tenho 250 troféus. Certo. Como é que eu volto aqui e saio aqui, né? Bom, acho que a gente vai jogar de novo. Não, acho que sim, né? Deixa eu ver. Agora é o roubo, velho. Lá no Clash Royale também tem o roubo. Tá, esse daqui é o da gente. A gente não pode atacar esse. Eles que atacam o da gente. A gente tem que defender o nosso negócio ali, né? Tá. Eu vou dar um especial zaço naquele cara ali. Naquele, na verdade, né? Certo. A gente vai dar um especial nele. Vamos lá. Tá travando aqui. Tá travando. Parece até que... Nossa. É a conexão. Eu não sabia que é na conexão que eu ficava ruim. Acontecei isso. Vai. Vamos dar um especial aqui pro nada. Tá. Tamo atirando aqui um deles. Morri. Acertei. Eu preciso que ele... Meu primo aqui tá jogando também. Eu preciso que ele... Sai daqui, mano. Velho. Sai, velho. Daqui, meu irmão. Não sai. Ele tem um defensor. Tá defendendo ali. Ah, velho. Fiquei gastando bala parada. Pensei que eu juntei em mim quando pega. Não é. Tá. O dele acho que tá com menos ídia do que... É. O dele está com menos ídia do que o do agente. Eu vou defender. E eles vão atacar. Tá bom. A gente defendeu aqui bem. Vamos atacar isso daqui. Vai. Ataca, ataca, ataca. A gente vai ganhar. Eu acho, né? Eu acho, né? Tá tudo encerrado aí. Ah, eu acho que a gente ganhou, não foi? Yes! Boa. Nós ganhamos, gente. Agora ele trocou o personagem geral. Pronto. Boa. Agora a gente vai jogar de novo, né? Boa. Tá bom. Eu sou esse. Batalha mesmo, né? Não é mais um jogo. Eu gosto mais do jogo que... Dá mais vontade pra gente. E aí a gente vai jogar muito o dia inteiro. Boa voz. Vai, vai, vai. Toma, 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 toma. O cheiro pra dar a pena minha mate. Eu sou morrer ao mesmo tempo. Que estranho. Nasci. Xandré Play Week Tome isso, velho Caramba Mano, tem um executor ali Tem um executor, uma Valkyria, sei lá o que bicho é aquele Oxi, pegaram logo eu Que eu tava com pouca vida Tá, agora Vamos que vem, vamos que vem Tá, pega Tô virado, hein Good job Partiu cebada, hein? What? A gente ganhou, mano Boa Mas gente, o vídeo vai ficar meio longo Então gente, esse foi o vídeo Se não gostaram Se você já viu, deixe lá Inscreva o canal E ative o sininho Pra receber todas as notificações Vista no Tik Tok Que não me é roubando Eu tô postando quase todos os dias Compartilha Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família E se inscreve no nosso canal Pra nosso canal E crescendo cada vez mais Então foi isso Esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado E adiós Tchau